Hoje é dia de jantar árabe aqui no Clube Monte Líbano. Todas as festas aqui são gostosas, mas hoje é uma coisa maravilhosa, a decoração, a comida, as pessoas, tudo pronto, né Célia Doutor Nadine? Tudo pronto. É igual o queijo e vinho, né? Nós estamos procurando resgatar toda a parte social do clube. Dessa maneira, né? Então, cada evento pode ter certeza que vai ser um melhor que o outro. E o menu, delicioso, né? Maravilhoso. Muito bom. Tudo que gosta. E a comida árabe de verdade? Comida árabe de verdade. Os árabes não reclamam. Não. Tendo comida, eles ficam à vontade. De boa qualidade. E daqui a pouco nós vamos assistir as meninas, né? Que também é outro lado do Clube Monte Líbano, super importante, que é a dança do ventre. Isso. Nós vamos fazer o grupo de meninas do clube fazer uma apresentação especial, muito bonita, que há muitos anos não se via. Então, caprichamos. Bom, é uma festa tradicional do clube, né? Todo ano tem. Essa é uma das festas tradicionais obrigatórias. Bom, eu sei que o Michel Teló vem vindo aí, né? Dia 23 de novembro, né? Vai sair numa sexta-feira. Acho que vamos estourar também. Depois vem o Réveillon também, que nós estamos programando o Réveillon. Já tem novidades? No Réveillon já estamos com a banda Electra. O Carnaval já contratamos a Santa Esmeralda, da minha época, lá atrás, certo? E estamos já programando Dia das Mães, Dia dos Namorados e a Festa Junina. E a festa de aniversário do clube, né? 88 anos. 88 da fundação do clube, né? Hoje, do jantar, é 75 anos da independência do Líbano. E no show, 88 da fundação do clube. Bom, então, obrigada, doutor. Obrigada, doutora Célia. E muito sucesso nessa gestão, que só começou, né? Só começou. Tem muita coisa. Dia de jantar árabe, uma noite deliciosa, em que se comemora a independência do Líbano. São 75 anos e eu estou ao lado do diretor de assuntos árabes, o Pedro Nilma. Que festa linda vocês fizeram pra gente, né? É, maravilhosa, né? Eu acho que o associado merece, né? O nosso lema é, na realidade, o clube para o associado. E nada mais do que proporcionar uma festa desse quilate, né? Eu acho que todos os associados vão se divertir muito, vão aproveitar a noite. E vai ser uma noite maravilhosa pra todos. Mas vai estar tudo muito maravilhoso, viu? Aproveitem bem a festa. E a expectativa pras meninas? Vão dançar? A dança vai ser maravilhosa, vai ser divina. A gente acompanhou o treinamento delas e a professora Carol é muito competente. Então eu tenho absoluta certeza que vai ser muito legal, muito bacana. Todos vão ficar muito felizes. E eu estou com o vice-presidente do clube, Paulo Voltarelli, e a sua esposa, Neupe. Que festidão, hein, Paulo? Tá lindo o clube, hein? Muito bonito. O associado tá se prestigiando. E o clube, por tradição, comemora a independência do Líbano, que esse ano completa 75 anos. Nada mais justo a gente fazer uma festa à altura do povo libanês. Bom, você já experimentou o cardápio e aprovou? Tá uma delícia, né? A gente tá maravilhosa. O que você achou da decoração? Ah, a decoração é demais. O Ed, ele é nota mil. Ele é muito bom. Tá linda, linda, linda. Agora vamos esperar essas meninas aí, que elas vão arrasar também no palco. Exatamente. Tá pra chegar e nós acompanhamos durante a semana os ensaios com a Carol. Vai surpreender. Bom, hoje é dia de jantar árabe aqui no Clube Monte Líbano. Uma festa já tradicional e que sempre tem a apresentação dessas meninas que dançam aqui o ano inteiro com a professora Carol, né? Sim, com muito prazer fazer parte do Clube Monte Líbano. Um clube que é maravilhoso, que tá sempre apoiando a cultura árabe, né? E hoje estamos com um show no palco divino, que está sendo ensaiado há um ano. E eu espero que todos fiquem apaixonados como eu estou. As dançarinas, eu imagino que elas esperam o ano inteiro por esse dia. Porque é um dia em que elas são a estrela principal da festa, né? Ah, sim. É um dia, assim, mágico, né? Que elas se preparam desde cedo, vêm ensaiar, faz cabelo, maquiagem. Eu já falo que é o dia de princesa. Conta só um pouquinho do que nós vamos ver pra gente mostrar nas imagens. Vocês vão ver um show totalmente moderno de dança árabe que acontece hoje no mundo, nos países que tem show, casas de show. E que elas tiveram o capricho de ensaiar. E que elas tiveram o capricho de ensaiar.